E a vice-governadora Margareth Coelho, que também está colocando seu nome à disposição do partido para continuar no cargo que é a culpa. Está no jogo. Está no jogo? Com certeza. Vou perguntar para ela, porque agora ela está no comando do Estado, é governadora em exercício. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, governadora? Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. A gente vai falar já já de alguns assuntos relacionados à administração estadual, porque a governadora está no exercício do cargo. Mas vamos falar um pouquinho sobre política primeiro. É essa intenção do partido progressista, a senhora é do PP, é vice-governadora. Nessa disputa pela composição das chapas, muita gente diz assim, ah, é cedo, vamos deixar para o ano que vem. Mas não se fale o outro assunto nos bastidores da política, né? Seu nome continua à disposição do partido para ocupar o mesmo cargo. Olha, bom dia a todos. Realmente, eu digo sempre que o meu partido tem um grande legado nesse governo Wellington Dias. Não só pela participação na campanha, mas pela participação no próprio governo. Hoje, se você examinar, as grandes ações do governo Wellington Dias passaram, de certa forma, pelo apoio ao partido progressista. Só para citar um exemplo, o último empréstimo de 600 milhões que nós conseguimos e que está viabilizando todas essas obras pelo interior do Estado do Piauí, nessa melhoria que nós estamos levando, esse desenvolvimento por inteiro do Estado do Piauí. Esse empréstimo teve o apoio decisivo do senador Ciro Nogueira. Nós estamos trabalhando aí mais um empréstimo de 300 milhões. O senador Ciro, mais uma vez, tem se empenhado. Nós sabemos que a Caixa Econômica Federal, hoje, é ocupada, é presidida por um membro do Partido Progressista, que tem sido completamente aberto e parceiro em todas essas pretensões do nosso Estado. Então, acho que o que viabiliza a participação em uma chapa é trabalho. Hoje, o que as pessoas querem é trabalho, é resultado. Então, ocupar um espaço por ocupar, realmente, hoje, provocaria, eu acho, um estranhamento na população. As pessoas querem uma nova política, e a nova política é uma política preocupada com os destinos, é uma política que dialoga com os movimentos sociais, é uma política que dialoga com todos os setores da sociedade. Essa política decidida no gabinete, ela tem perdido cada vez mais força. E eu acho que, depois desse momento que nós estamos passando, que parece que se quer passar limpo a política do Brasil, nós vamos precisar de novas práticas, de novos nomes, nós vamos precisar de uma nova política. Governadora, por esses choques, esse ambiente, às vezes até de hostilidade, que envolve a base, não a cúpula, a base do PT e do PP, isso não compromete a sobrevivência da aliança? Olha, existe realmente uma ala do Partido dos Trabalhadores que realmente, vamos dizer assim, tem rejeitado alguns posicionamentos em nível nacional do Partido Progressista. Mas, entretanto, o que eu digo sempre, Partido Progressista e PT são dois partidos fortes e independentes, que estão aliados em favor do Piauí. E, nesse sentido, eu tenho absoluta certeza que, no momento correto, estará todo mundo junto. Acho normais as manifestações, embora em alguns momentos eu acho que transborde, que haja um certo exagero para você, para se manifestar, você não precisa, muitas vezes, como temos visto, não com relação ao PP e nem com relação ao senador Ciro Nogueira, mas já vimos, inclusive, com membros do PMDB, até mesmo um transbordamento para agressão física. Acho que isso não é correto, não é bom para a democracia. A gente teve um pequeno desgaste na semana passada, que foi quando o senador Ciro assinou aquele documento pedindo a investigação da senadora Regina Souza, que é do PT, na Comissão de Ética. Ela não ficou muito feliz. Não, ninguém ficou feliz. Mas, veja, ali foi um movimento de todo o Senado, onde todos os senadores assinaram. E, realmente, na política é assim. Muitas vezes, a posição da minoria, da maioria, você tem que se curvar a posição da maioria. Mas, foi também o senador Ciro Nogueira que assinou o documento pedindo a retirada da representação, pedindo a reconsideração da representação. Então, a política é assim. Muitas vezes, você tem mesmo que se curvar a posição da maioria. E é assim que a coisa anda. Mas, foi ele que pediu a retirada, também, da representação. Política à parte, discussões de bastidores à parte. Acontece hoje o lançamento do Festival Ópera Serra da Capivara, que começa no dia 27 e vai até o dia 29 deste mês, lá em São Raimundo Nonato. Como todo mundo sabe, a governadora é de lá e é uma incentivadora, é uma entusiasta dos acontecimentos que sempre circulam naquela região. E o Festival de Ópera promete ser um grande evento para a região. Olha, eu acho que vai todo mundo se surpreender com o que vai acontecer ali em São Raimundo. Pela grandeza do espetáculo, vai surpreender a todos. Nós estamos, Elivaldo, com a equipe, com a mesma equipe que trabalhou a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A mesma equipe que já tem uma experiência enorme em projeções, em grandes monumentos. Para se ter uma noção, eles fizeram com que o Cristo Redentor fechasse os braços, simulando um abraço. Então, vai acontecer coisas maravilhosas na pedra. A pedra vai pegar fogo, a pedra vai dançar, a pedra vai mudar de lugar. Tudo isso com efeitos visuais feitos. Eu estou adiantando para ninguém se assustar com o que vai acontecer lá. Não só para não se assustar, mas para como já ficar com vontade de ver. Já mostra a grandiosidade do evento. A grandiosidade do evento. Então, nós vamos ter bailarinos voando pelo ar, vamos ter arte circense, vamos ter teatro, música de boa qualidade, a abertura é feita pelo Lenine. Não é aquele forrozão que a gente gosta, mas esse é um festival ópera. E ópera no sentido de que serão várias manifestações culturais. A pedra vai ser uma grande tela de projeção. A pedra furada vai ser uma grande tela de projeção e vai ser ela própria o centro do espetáculo. Como eu disse, vão acontecer coisas incríveis na pedra. Além de grandes shows, de músicos, músicos da Suécia, músicos... A trilha de abertura foi feita pela Orquestra de Moscou. Está lindíssima a trilha feita exclusivamente pela Orquestra de Moscou para a abertura. Cada noite vai ser comemorativa de uma das trilhas, a trilha do descobrimento, a trilha Rombu, o Baixão das Andorinhas, a Mega Fauna vai desfilar por lá, pelo nosso palco. Vai ser algo maravilhoso. Eu já estou morrendo de vontade. E de graça, viu, gente? É pegar a estrada e a ação é muito loucura. Eu tenho que colocar na tida, Gerna. Eu já fui tantas vezes. A governadora falou aí sobre o Baixão das Andorinhas. É uma das maiores emoções ver aquelas andorinhas ao entardecer, chegando naquele local para dormir, sair fugindo dos predadores. É lindo. A Serra da Capivara, para quem não conhece, é um espetáculo à parte. Com isso tudo, né, que vai acontecer de 27 a 29, né? Então, são três dias. Começa na quinta e vai até no sábado, último final de semana do mês de julho. Ainda nas férias, dá para todo mundo aproveitar. O lançamento é logo mais, né? No Carnac? É logo mais, às 10 horas no Carnac. Nós vamos lançar o site. O site é bem interativo, bem informativo, é auto-explicativo. Mas, através do site, você vai poder retirar o seu ingresso. Você vai lá, entra no site, é www.operadaserradacapivara.com. Vai lá, reserve seu ingresso, reserve a noite que você vai retirar seu ingresso, que você quer participar e aguarde a hora de imprimir seu ingresso gratuitamente. Basta se apresentar na entrada com este ingresso e a sua carteira de identidade. Você vai assistir um dos mais belos espetáculos que nós já vimos. Muito obrigada pela presença e com mais uma vez Notícia da Manhã. Eu que agradeço. Nós conversamos com o governador em exercício, Margarete Coelho. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Mas é sobre um comentário que fizemos aqui na semana passada, de que o PSB, em nível nacional, poderia buscar uma aliança com o PT e isso complicaria o partido aqui no Piauí. O ex-governador Wilson Martins me encontrou no final de semana e descartou completamente essa possibilidade. Disse que o congresso do PSB, que vai ser realizado em outubro, será vencido pela oposição à atual direção da legenda. Ou seja, uma ala que defende o PSB numa aliança mais de centro, talvez com o PSDB ou outros segmentos, menos com o PT. Por isso, essa possibilidade, o Wilson Martins disse, que não está na agenda da maioria do partido, tanto no plano local como também no plano nacional. Muito bem, Alivaldo Barbosa. Volto daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com o Joelson Jordani, também já já no site cidadeverde.com na coluna Tempo Real. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã cedo aqui no Notícia da Manhã. Com certeza.